Olá amigos da Chácara Teramoto, eu sou a Nath, vocês estão no seu canal de Fila Brasileira no YouTube. Xaiá, vem pra cá, Xaiá. Xaiá? Xaiá, eu não quero você agora, vai lá com a mamãe. Vamos apresentar o programa de hoje. Pra quem não conhece tão bem, essa aqui é a Xaiá. Queria de se esconder atrás de você. Tá tímida, né? Eu sei o que é isso, eu também fico tímida. Tá? Vamos dar um oi pro pessoal. Hoje é domingo, é dia das mães e a gente vai fazer um programa especial mostrando a mamãe da casa. A Xaiá! Né, Xaiá? Queria aproveitar também e desejei um feliz dia das mães pra todas as mães que estão assistindo. Feliz dia das mães pra minha mãe que assiste esse programa, Dona Sônia. Feliz dia das mães, feliz dia das mães pra todas as pessoas que eu conheço que tem seus filhos. Eu também sou mãe, então feliz dia das mães pra todas nós. E a gente vai falar da Xaiá e vai falar um pouquinho do cuidado que a gente vai ter com os filhotinhos da Xaiá nesse período de amamentação. Então vocês também vão ver os filhotinhos da Xaiá aqui nesse vídeo. Eu vou falar pro Henrique. Chama a vinheta, Henrique. Gente, é a primeira vez que vocês vão ver oficialmente a ninhada da Xaiá. A ninhada da Xaiá é essas coisas fofas aqui, ó. Olha, olha, gente, olha o tamanhão desse neném. Olha que menino mais bonito. Olha que bocão. A gente tá cumprindo, né, Nath? Gente, a Xaiá tá chorando lá, mas ela não ia deixar a gente fazer o vídeo com os filhotinhos, tá? Então, por favor, desculpa aí a barulheira. Mas olha, olha que maravilhoso esse menino, ó. O amanhã desse neném nasceram no dia 24 desse mês que passou. Hoje é dia 12. É isso, né? Então nós temos aí... Quantos dias? Dezoito dias, Nath. Dezoito dias. Dezoito dias tem esse cachorro. O outro. Eles abriram os olhos. O outro tá fugindo. O outro tá fugindo. Tipoca, sai daí, Tipoca. Deixa o pé gravar. Que gordos. Então, e com dezoito dias, esses cachorrinhos já abriram os olhos, já tão dando seus primeiros focinhos, tá? E logo, logo vão ver os dentinhos. Que é o anúncio aqui pra gente de que a gente vai passar o desmame deles. Mas antes dos dentinhos, nós temos uma questão que às vezes pode prejudicar esse processo da amamentação. Que são as unhas. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Que não sei se é o Henrique vai conseguir ver. Ó. Vocês estão vendo a unha deles? Ok, ok. Ó. Eles têm umas unhas que já estão bem pronunciadas. E essa unha, na hora de mamar, pode machucar a teta da mamãe. Tá? A gente até recebeu mensagem, né? De gente dizendo que, ai, a minha cadela não tá querendo amamentar. E geralmente é por causa dos machucados que gera na teta, tá? A unha é grande e responsável nisso. Então, ó, meu Deus, ela tá chorando lá pra fazer beijo. Já vai, Tia Nha, já vai. É porque o neném dela tá chorando aqui, ó. A gente já vai devolver vocês. Tem que dar um trato nessas unhas, né, Nath? Então, voltando, a gente precisa dar um trato nessas unhas aqui, tá? E é uma coisa, é um critico bem simples, uma coisa bem, bem rápida de fazer. E você só vai precisar de uma única ferramenta. Uma lixa de unha. Todo mundo consegue uma lixa de unha facinho, farmácia, em qualquer lugar. Você vai vir aqui e vai dar uma agastadinha nessa unha, ó. Não sei se dá pra ver. Tirou a pontinha, ela vai ficar retinha. E isso vai... Vai ajudar a não machucar. Ajudar a não machucar, tá? Então, basicamente, esse é o trato. E o cuidado agora, nesse momento. A gente vai dar pros filetinhos da xaiá, tá? Daqui uma, duas semanas, além da unha, talvez o dente possa vir incomodar a xaiá. Mas aí, eles já vão estar perto dos 30 dias. E a gente vai começar a introduzir uma alimentaçãozinha à base de ração. Eles estão aqui todos jogadinhos. Eu fiz um tapetinho pra eles, mas eles gostam de ficar encostadinhos, né, gente? Ai, que lindo. Volta, volta. E o que tá de barriga pra cima ali. Volta, volta, volta. Tem uns cachorros fazendo cofô. A gente vai deixar a xaiá um gordinho, né? Ai, eles são uns bolotas. Aproveitando aqui que a gente tá fazendo esse trato, eu vou responder pra minha amiga Tatiana. A Tatiana me mandou uma mensagem. Tatiana, obrigada pela mensagem. E a Tatiana falou que ela gosta muito dos nossos tigrados. Pra ela, os preferidos dela aqui da chácara são o tupã e a xaiá bebê. A mini xaiá aqui, ó. Vou mostrar pra você a mini xaiá. A única fêmea que nasceu dessa turma é uma mini xaiá. Que coisa mais gostosa. Essa pretinha aqui. E a Tatiana, ela me perguntou sobre a escolha dos nomes, tá? Algumas pessoas também já perguntaram sobre a escolha dos nomes. E aqui na chácara, a gente escolhe os nomes de forma meio aleatória, assim, sabe? Tipo, a gente se inspira em livro, em filme, em série e desenhos. E é uma coisa, assim, muito nossa. O que a gente procura é não dar nomes muito compridos, porque é difícil de guardar ou até de chamar o cachorro, né? É legal você ter um nome que seja fácil pro cachorro memorizar. Pipoca. Pra você também. E a gente gosta de fazer essas homenagens a personagens, né? Então, aqui a gente já teve Thanos, já teve Catara, já teve... Puxa, muitos nomes. O Tupinha tem o nome do pai dele, porque a gente tinha o pai dele, né? E gostava muito. Então, assim, cria muito essa questão dos nomes e das homenagens. E aí, essa linhadinha aqui, que tá pequenininha, não tem nome ainda. E eu pensei, né? Falei com o Henrique. Vamos então, Henrique, pedir a ajuda dos nossos seguidores pra fazer o batismo dessa linhada. Então, se você tá aí, tá assistindo o nosso vídeo, comenta. Porque a sugestão são três machos e uma fêmea, tá? Essa linhadinha aqui. A fêmea é a tigradinha e os machos são todos baios, tá? Tá? Atentando, é isso. A gente vai ouvir as sugestões e vamos tentar tirar daí os nomes, tá bom? Acho que um desses machinhos vai ser o camelo do nosso amigo que reservou o filhote ontem. Ah, é verdade. Tem isso também, tá? Geralmente, somos nós que escolhermos. Porém, entretanto, se você reservar o seu filhote, Se você quiser que a gente escolha ele antes mesmo do seu nascimento, É possível que você, que fez a reserva, faça a escolha do nome. E aí a gente vai respeitar também. Então, talvez aqui dessa linhada, um macho já tenha nome. Mas dêem sua sugestão. A gente vai adorar saber qual é o gosto de vocês pra escolher nome pra filhote. Ele tá querendo mamar em mim, ô meu Deus do céu. Eu não sou sua mãe. Deixa no comentário, pessoal. A gente tem dois machos e uma fêmea pra dar nome. Né, Ná? Isso aí. Mas é assim, tá, Tatiana? A gente escolhe aleatoriamente. Fica aqui, Pipoca. Pipoca tá doida pra ir mexendo os filhotes. Eu tô querendo mamar. Só falta você, né, lindão? Esse aqui é o mais tranquilo dos irmãos. Você vê que pega ele, ó. Os outros estão aí, beijados, estourando. Eu não tinha que conhecer a Pipoca. Fazendo amizade com a Pipoca. Essa lixinha aqui, gente, é bem simples mesmo, viu? Vocês viram que foi bem rapidinho. Pra gente tirar, assim, só as pontinhas mesmo da unha. Só arredondar a ponta, né, Nath? A ponta mais, mais retinha, assim. Não lixem demais, pessoal. É, não tira muito da unha, porque a unha é importante, tá? Pode dar sensibilidade também. Então, com cuidado, com muito cuidadosinho. E é isso, gente. Esse vai ser o primeiro. Cuidado. Eles vêm tomar esse banho de sol agora, pra não ficar muito tempo preso, né? Né? Coisa linda. E a gente daqui a pouco vai devolver eles pra mãe já, pra ela, pra ela não ficar desesperada, triste. E nem eles, porque eu acho que eles estão virando mamãe. Gostou do nosso vídeo? Eu fiquei feliz que vocês pediram que eu voltasse, então eu voltei pra apresentar. E vou tentar apresentar mais vezes aqui pra vocês. Se vocês gostaram do nosso vídeo, ajuda a gente, curte aí, compartilha. Se tiver uma sugestão de vídeo, manda pra gente, comenta aqui, tá bom? Eu vou deixar vocês agora com essas imagens lindas desses bebês maravilhosos. Feliz dia das mães, né, Nath? Feliz dia das mães pra vocês, tá bom? Então, de agora a gente vai soltar a mamãe xaiá. Pra cuidar de vocês, certo aqui? Eu pensei hoje. Não, não, não. Eu sou muito... Acabar com a agonia da xaiázinha. Tchau, gente. 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 Obrigado.